Macacos foram encontrados mortos aqui em Senador Canedo. Douglas Fernandes se deslocando pra lá, inclusive acabou de chegar e agora ele vai contar pra gente. Primeiramente, boa noite, meu amigo. Já tô vendo que você tá aí perto do Jardim das Oliveiras, aí na região. Que história é essa? O que que tá por trás disso? Boa noite, Branquinho. Boa noite pro pessoal de casa. Essa, na verdade, é um grande mistério que envolve a morte desses primatas aqui na cidade de Senador Canedo. Nós estamos bem aqui na entrada da cidade, ao lado do morro, aqui nesse monumento extraordinário da cidade de Senador Canedo, que foi bem pertinho daqui que um dos primatas foi encontrado e um outro a três quilômetros daqui. Esse primata que foi encontrado no sábado, ele estava com alguns traumas. E isso vai ser investigado agora pela Secretaria de Saúde aqui de Senador Canedo. A Isabela Lauria está aqui comigo. Ela que é a chefe de bem-estar animal da Secretaria e vai contar mais detalhes pra gente. Porque é um mistério ainda a morte desses primatas e a Secretaria se mostra muito preocupada com essa situação. Boa noite. Boa noite, é. Nós estamos muito preocupados porque os animais podem ter sido vítimas de maus tratos. E a gente quer ressaltar que, mesmo com os casos de doença sendo investigados no estado de Goiás, o animal não é o reservatório da doença. A gente tem medo que a população associe a doença ao animal. Aqui na entrada, inclusive, existem imagens de segurança que possam ter captado o que teria acontecido com esse primata, com esse macaco aqui bem próximo onde nós estamos. Exatamente. O animal foi encaminhado para o centro de zoonoses. A doutora Gisele, que é veterinária do centro de zoonoses, fez a necrópsia do animal pra gente investigar a causa da morte. O laudo demora cerca de três semanas pra ficar pronto. E aí, com o laudo, a gente consegue solicitar que a DEMA, a Delegacia Estadual de Meio Ambiente, faça a investigação, acesse essas imagens, pra gente entender o que aconteceu. Isabela, agora a imagem chama muita atenção que esse primata estava em uma placa de sinalização. Pode ter acontecido o que? Ele pode ter sido atropelado? Pode ter sido vítima de maus-tratos? É, a gente, como é uma região de travessia, pode ser que esse animal tenha saído de uma área e tenha sido atropelado, ou pode ser que esse animal, de fato, tenha sido vítima de pedradas, ou de algum tipo de intervenção humana causando a morte dele. O fato é de que ele foi colocado ali. Agora, esse outro animal, que foi encontrado numa mata mais fechada, ele também pode ter sido vítima de maus-tratos ou não? Esse a gente tem um descarte maior. Na verdade, esse animal já estava em um alto estágio de decomposição. E pode ser que a denúncia só tenha acontecido porque a primeira aconteceu. Então, esse animal não foi possível realizar nenhum tipo de exame. Ele tinha sinais, mas pode ser alguma queda de árvore, ou até mesmo briga com outro animal. A gente observa que esses primatas são bastante dóceis. Às vezes, um pouco a risco, mas as pessoas conseguem ter contato com eles. Qual o risco de um contato com um macaco desse tipo de primata? É, a gente alerta porque existem muitas doenças que circulam e que podem, de fato, ser transmitidas. A gente tem a raiva, que é uma doença de mamíferos que pode circular. Ela é transmitida por arronhões. A própria varíola só seria transmitida se o animal estiver contaminado e existir um contato. Então, a gente pede que a população não alimente, não chegue perto desses animais, mantém esse animal no ambiente dele. E se há o menor sinal de macaco morto, algum animal nesse sentido, pode acionar a AMA e a Secretaria de Saúde. A senhora entrou num detalhe muito interessante, que esse primata pode ter sido atropelado. Lógico que a pessoa vê um atropelamento como esse, bate aquela angústia, pega o animal e coloca ele nas margens da rodovia. Mas isso também é perigoso, esse contato manual com o animal depois de um acidente como esse? É perigoso, né? Porque existem algumas doenças que podem ser transmitidas por mucosas, por feridas abertas. Então, se você tiver com um arranhão e encostou nesse animal, isso é perigoso. Sempre a gente orienta que chame o pessoal que está equipado para fazer o recolhimento do animal, acione ou a AMA ou a Secretaria de Saúde. O Branquinho tem uma pergunta para a senhora. Inclusive, duas coisas. Primeiro, aí no Canedo, se alguém, tomara que não, mas se alguém encontrar um bichinho desse, morto nessa situação, claro, não vai por a mão. Onde que tem que ligar? Quem que tem que chamar? E esses que foram encontrados. Vão passar aí os corpos por alguma perícia? Como é que vai ser? É, se encontrar algum animal, foi isso, né? Ele perguntou se encontrar. Bom, se encontrar macaco morto, morcego caído, a gente pede que acione as zoonoses pelo telefone. 9-9-2-2-1-25-5-9. Vamos repetir. 9-9-2-2-1-25-5-9. Ou até mesmo a AMA, que pode fiscalizar também esse tipo de situação. Pelo telefone 3512-1512. E esses animais vão passar por uma perícia? Isso, é. Os animais, um dos animais, na verdade, a gente já fez o recolhimento, fez a necrópsia, né? A avaliação desse animal. O material patológico foi encaminhado para análise e quando a gente tiver o laudo, a gente consegue dar sequência nessa questão. Olha, muito obrigado pela participação e a gente espera, né, que não sejam vítimas de maus-tratos esses dois primatas que foram encontrados mortos aqui em Senador Canedo neste fim de semana. O Branquinho e fica o alerta, então, para que as pessoas tomem cuidado, mesmo assim, em terem esse contato com esses primatas. Agora, amigo, só mudando um pouquinho do foco dessa entrevista, inclusive a Isabela está aqui, ela está um pouquinho até agasalhada que ela está aqui com esse colete. Só que nós estamos na parte alta de Senador Canedo. Eu chego que estou arrepiando aqui, que está batendo um frio, meu amigo. Está batendo um friozinho aqui, viu? E a temperatura deve cair ainda muito mais a partir de agora até a madrugada, viu? É, e aí é perto do morro, né? Aquela parte até turística, um ponto turístico lindo de Senador Canedo. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Obrigado também para o pessoal da AMA lá de Senador Canedo. E um beijão para a turma do Canedão, a galera sempre ligada aqui na tela do Cidade Alerta. Audiência altíssima.